Música Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui fazendo vídeo do lado do marido, isso é raro Oi pessoal do Youtube, tudo bem? Olha eu de cabelo solto, ao natural gente, que legal, diferente né? Eu tô assim, toda ao natural porque ontem e hoje eu ó, aqui na faxina A gente tá com uma das funcionárias que quebrou o braço E aí quando é assim, vai eu mesmo pra faxina pra não atrasar a linha de produção E eu fiquei ontem e hoje, o pessoal aí tá de prova Eu fui pra casa almoçar e tomei um banho pra conseguir ficar apresentável pros clientes Galera, hoje o vídeo, ele vai passar uma informação mesmo A partir de hoje, dia 18 do 5 de 2018 Gente, amanhã eu faço 11 anos de casada A gente não passou, lembrar o marido aqui A partir de hoje, nós só vamos conseguir dar prévios Prévios ou não? Prévios Prévios orçamentos via WhatsApp pra clientes que estão fora de São Paulo Por quê? Não daremos mais orçamento via WhatsApp A gente tá tendo sérios problemas Um muito grave Nós dois andamos discutindo mesmo Porque às vezes a gente tá no horário do almoço O pessoal tem orçamento via WhatsApp 300 fotos no celular Janta Almoço Orçamentos Tamo com a massa pequena E aí hoje aconteceu um caso em específico Que eu não vou entrar muito em detalhes Mas enfim O cliente foi em contato com a gente A gente passou um orçamento base Do que, quanto mais ou menos ficaria a peça dele Ele veio aqui no ateliê Deixou a peça aqui E ele entrou em contato com o Cé E falou Olha, não dá pra você fazer O valor que você me passou pelo WhatsApp Aí o Sérgio falou Não, não dá Porque você vai fazer mais itens Tem mais coisas Eu consigo fechar em tanto Aí fechou Aí o rapaz me mandou assim na mensagem Não, mas então faz por tanto Aí o Sérgio não dá Eu não consigo É um trabalho específico É uma peça de cor É um trabalho demorado Vamos fazer assim então Pra você conhecer o nosso trabalho Eu fecho no valor que eu te falei E te dou de brinde a ozonização Que é um procedimento novo Que a gente tá tendo E que tá tendo bastante aceitação dos clientes E aí o cliente aceitou Tudo bem E o Cé só pra completar o atendimento Falou E aí faz o restante do pagamento Que ficou em aberto Faz da mesma forma que você fez Na hora que você deixou E deu uma explicação Enfim E aí o cliente deu uma resposta Mais azeda Então assim gente A gente tenta ser o máximo Que pode de educado Aí com vocês Atende vocês No horário de almoço Ele respondeu A gente tava almoçando Ele já ficou bravo Aí a gente acabou Discutindo por isso Então eu falei pra ele Já que tá tendo muito problema Entre nós Vida particular Particular Parou A gente não vai mais dar orçamento Viu whatsapp Isso tá desgastando Nosso relacionamento Tá desgastando A equipe Porque o que que acontece Às vezes o cliente Manda mensagem Viu whatsapp E ele me mandou Hoje 5 horas da tarde O meu horário De funcionamento É até as 19 Só que o horário Que ele me manda Às vezes 5 horas da tarde Eu tô atendendo noivas Eu tô com o cliente No balcão Eu só vou ver A mensagem dele Amanhã Porque quando eu chego Em casa Eu desligo o celular Você ainda dá uma olhada Eu desligo Eu saio da empresa Eu desligo o celular E aí o cliente manda No dia seguinte Muito bravo Porque eu não respondi ele Mas não foi porque Eu não quis Foi porque a gente Tava com atendimento No balcão E aí fica uma situação Muito chata Então pra evitar Chateação pro cliente Pra evitar Transtornos pra gente Eu e o Cé A gente se cobra demais A gente é extremamente Perfeccionista Então cada whatsapp Que a gente recebe A gente não consegue responder Dá gastura A gente fica se sentindo Incompetente A gente se cobra demais E não tá dando certo E isso tá fazendo Com que a gente Fique estressado Acabe não dando Um bom atendimento Pro cliente que vem Aqui no balcão Que muitas das vezes Sai da sua casa E vem aqui nos prestigiados Então pra evitar A partir de hoje Os orçamentos Via whatsapp Eles são bem Bem por cima Não dá pra ter O orçamento certo Se você entrar em contato Comigo via whatsapp Não é garantido Que o orçamento Que eu tô te passando Pelo whatsapp Vai ser o orçamento Quando eu receber a peça Porque as vezes Eu vou chegar aqui A peça vai chegar Eu vou analisar E vai ter algum detalhe Que pode alterar Pra mais Ou pra menos Então não é Um valor fechado isso E pra quem tá em São Paulo Gente a prioridade A gente tem um ateliê Num único endereço Avenida com pc É um 494 Por incrível que pareça As pessoas Entram no nosso whatsapp Entram no nosso facebook Elas nem olham o endereço O pessoal liga E fala assim pra gente Onde vocês estão? Aí a gente fala Ficamos em São Paulo Nossa Qual a região de São Paulo? A gente fala Na zona sul Perto do aeroporto de Congonhas É muito longe Não, não vou aí não Então assim Tenha o cuidado Entra no site A gente já tem a mídia social Com o endereço Com os telefones Pra te facilitar Né? E ajuda a gente também Então a partir de hoje Galera Sem orçamentos via whatsapp A gente realmente pede desculpa A gente não tá dando conta É muita foto É muitos orçamentos A gente se perde Tem orçamento Que a gente esquece de dar Porque a gente visualiza Aí chega um cliente no balcão A gente para Pra atender o cliente E depois a gente Não lembra de recapitular Aí o cliente liga aqui Bravo com ele Poxa Eu mandei mensagem ontem Não me responderam Essa semana Uma cliente mandou Uma foto de alguma coisa Pra minha supervisora Cinco horas da tarde Ela trabalha até as cinco Terminou o expediente dela Ela não é mais autorizada A atender telefone É um combinado que a gente tem Porque é o telefone particular dela E aí ela não respondeu No dia seguinte Ela chegou Liberou as coisas Pra equipe Deu uma hora da tarde E essa cliente Entrou em contato com o Céu Via telefone Nossa Eu mandei uma foto Pro WhatsApp Esperando no orçamento Faz três dias Aí ele conversou Com a supervisora Já um pouco chateado Poxa Rose Três dias Você mandou no orçamento Aí ela olhou no celular dela Fazia menos de 24 horas Que a pessoa tinha dado Uma mensagem Aí ele falou Pra pessoa no telefone Olha você mandou Uma mensagem ontem Aí a pessoa gaguejou Ficou sem graça Mas o cliente não entende A gente tá se desgastando Então gente Pra evitar transtorno Esse é o recadinho de hoje O orçamento Só pessoalmente Não dá Tá dando muita confusão Tá bom? E aí eu vou deixar o Maric falar Senão o meu Paulo vai embora Olá pessoal Tá vendo? A gente não combina nada Por isso que o erro sai ao vivo Na verdade assim Não O cliente tinha enviado pra mim Um WhatsApp E eu falei pra ele Mais ou menos o preço De tanto a tanto Nem ficou fora Acho que eu falei pra ele Chegaria até 350 Mas a gente teria que ver Enfim Deu 320 É até chato falar Porque se o cliente vem Falar Pô vocês estão usando o meu exemplo Então assim Não é criancice Não é nada Tá? Até porque a gente não tá dando nome Mas assim pessoal Eu detesto que coloquem preço Nos meus serviços Se eu quiser cobrar de você aqui Pra colocar um botão Um milhão de reais Eu tenho direito Se você achar que vale 10 centavos Você também como cliente tem direito E aí a gente entra numa negociação Agora chegar no balcão Eu falo não Quero pagar tanto Tudo bem Até então tava negociando Falei pra ele Expliquei Não dava tal Qualquer coisa Então não gostaríamos Mas você pode retirar a peça Não Então fica Então de 320 Ficou por 300 Falei Eu vou te dar a usonização Aí o que que acontece A gente trabalha aqui Pessoal Ou a metade em débito Na entrada E o restante em débito Na retirada Ou então em crédito Total Que pode até ser parcelado Dependendo do valor Mas de imediato Porque o que que acontece Pessoal As vezes a gente tá conseguindo Ter o capital de giro Que de repente acontece Algum imprevisto Com o cliente Com vários aqui Ao invés dele vir buscar A data certa Ele leva um Dois Três meses pra pagar E ainda que chega aqui Ainda quer pagar em crédito Quer dizer Eu vou levar ainda mais 31 dias pra receber Depois que ele pagar Sabe lá quando ele vem Então eu falei numa boa E falou Olha A burocracia Problema seu É da sua responsabilidade Não a minha Eu vou pagar em crédito Então assim Sabe O que que virou isso aqui Casa da mãe Joana Não é Então eu Sérgio Eu não sou arrogante Eu sou prepotente Eu trabalho pra caramba Eu acordo seis horas da manhã Já começa a responder Eu vou dormir dez horas As vezes eu deixo a minha pequena Lá na cama Ao invés de ficar com ela Dar um carinho pra ela Pra responder E o preço tá alto demais Não tá valendo a pena Então Até porque Fazendo uma pequena correção Amor Não é que a gente não vai dar Orçamento A gente vai dar um orçamento prévio Então você quer saber Mais honestidade Acabamos de ligar Pro ateliê Chamado Queluxo Que é um dos concorrentes nossos Só que eles estão No big de um bairro Lá ali na Alameda Santos Alameda Franca Se eu não me engano Jardins Não precisa falar mais nada Tati ligou lá Passando por cliente A gente detesta fazer isso Mas eu falei Amor Só pra gente fazer o vídeo Então o pessoal da Queluxo Falou que eles trabalham Super bem Com concorrentes nossos Tá A Tati falou Olha Tem uma jaqueta de couro simples Não tem botão nem nada O punho simples Quando sai pra ajustar Ela falou Moça A partir de cem reais A Tati falou Tem um whatsapp Posso mandar fotos Não A gente não tem um whatsapp A partir de cem reais O preço exato Só vendo a peça em mãos Então pessoal Vai ser assim Na elegância também Se eu quero ajustar O terno Fica quanto? De cem a quinta e cinquenta Ah mas é muita diferença E tal Aí porque o cliente começa Olha mas é uma lateral É isso É aquilo Gente não tem como saber A qualidade do seu terno A situação que ele tá O que vai ser feito de fato É o cliente fala Dois itens Às vezes não É só a lateral do terno E um pouquinho do punho Chega aqui A lateral do punho É a lateral do terno Um pouquinho do punho Um pouquinho da largura O comprimento Ah mas o Sérgio Falou que ia ficar uns trezentos reais Agora você tá me cobrando Quatrocentos Quinhentos Não não é justo Então pessoal Pra evitar esse tipo De aborrecimento Tá Agora você tem O nosso Facebook Você tem no Google Maps A opinião dos nossos clientes Se pra você Tudo isso não é satisfatório Pra você o que vale mais De repente É a distância O trânsito Você tá coberto de razão Tá Mas agora ligar pra cá Ai não Tá muito longe Tá tudo Então assim Um cliente que não se localiza Na verdade cliente não Uma pessoa que não se localiza Ela não vai ser nem Nossa cliente Me desculpe Perdão da palavra Tá Uma pessoa centrada Uma pessoa que realmente Sabe o que quer Ela analisa o site Ela vê o endereço Ela já nem liga Se for longe De repente ela não quiser Agora a pessoa Às vezes sabe Ver nas mídias sociais Tudo Meu Não presta atenção Onde é Não sabe Liga igual agora Também o cliente Respondeu de Belo Horizonte Ah se eu não tenho filiais aqui Não Pô pelo amor de Deus Se eu tivesse filiais Estava no site inteiro Quisera eu ter Entendeu Então eu estaria em todos os lugares Se tem só um endereço É porque só tem um endereço Tá bom Então pessoal Quer mandar o orçamento A TV Sabe perguntar Tudo bem Vai ser de tanto a tanto Até esses dias Vem um pintor aqui Que a gente vai fazer Umas reformas Ainda brinquei com ele O Zé Falei Zé Já precisa se as pessoas Te ligar Quanto você come Para pintar uma parede Ela deve ter uns Trinta metros quadrados Falei Zé Você não sabe Se tem umidade Quanto você vai gastar De massa corrida Quantas vezes Você vai ter que lixar Quanto você vai gastar De tinta na parede Se ela vai absorver muito Ou não Se o acesso pro local É bom Se o acesso pro local É bom Você vai ter que levar Andame Hoje eu estava conversando Com um cliente nosso Que tem empresa Anti-TI E tudo mais De instalar a câmera Ele riu E foi exatamente isso Sérgio Falei Zé Às vezes É um sobradinho Moro no sobradinho Você vai ver Cara É um mezzanine enorme Vai ter que contratar Um time Para colocar a câmera Então pessoal É serviço Não é produto Tá Diferente quando o cliente Fala Vamos por Ah uma troca de ombro Da tuto Que é um produto Relacionado ao serviço 250 e por aí vai Então Quer o orçamento Direito seu Concordo Agora se de repente Você vendo Tudo que a elegância Tem à disposição Para você ainda Não é suficiente Para trazer suas roupas Você está coberto De razão Tá bom A gente quer muito Que você venha A gente trabalha Com isso A gente vive disso A gente ama O que faz Só que a burocracia A encheção Está tão grande Que o amor Está ficando de lado Tá bom Então você tem Total direito De ter uma noção De preço e tudo mais Agora o que a gente quer É subir o valor Agregado Para você E se a gente Não está sendo competente Para mostrar esse valor Então realmente A falha é nossa Agora se você Quer o que a gente Está dizendo O que a gente faz Se você viu A opinião dos clientes Se você pesquisou Tudo a nosso respeito E de repente Só viu ali Boas informações E mesmo assim Para você Não vale pagar Continua sendo Direito seu Mas por favor Não venha dar preço No nosso balcão Só a gente sabe Quanto a gente rala O preço da nossa filha Muitas vezes Ter ficado com a minha mãe Ter ficado na casa De uma amiga nossa Que ajudava a cuidar Ficar na escolinha O dia inteiro Tá? Que se eu falar Aqui vira o muro Eu vou chorar E tem cliente E tem cliente que vai fazer isso Para o cliente E falar Problema seu Então realmente É problema meu E o preço que eu dou No balcão Também é problema meu Quero fazer o melhor Para você E quero atender Tão bem Que sempre foi a marca Registrada A nossa delegância Só que a gente Está perdendo isso De tanta burocracia Quando o cliente Chega aqui E de fato Esse cliente Merece toda a atenção Do mundo Às vezes a gente Está com uma cara Desse tamanho Isso passa Para o cliente Isso é péssimo Porque esse cliente Enfrentou chuva Enfrentou frio Enfrentou trânsito E ele optou Em deixar as roupas dele Aqui em elegantes costuras Então é para esse cliente Que a gente quer Ter cada vez mais tempo Mais qualidade Fazer o melhor possível Tá bom pessoal? Então Fiquem com Deus É isso aí Sem mais Gente Tão mais a dor falar Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau